Eu quis amar Mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê 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 Flaca, no me claves Tus puñales por la espalda Tan profundo no me duelen No me hace mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor Donde estaba, quedara Entre no me olvides, me deje Nuestros abriles olvidados En el fondo del placar Del cuarto de invitados Eran tiempos dorados Un pasado mejor Aunque casi me equivoco Y te digo poco a poco No me mientas, no me digas la verdad No te quedes callada No levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi te confieso que también has sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió mal a ir Y a volver al hogar para poder comer Flaca, no me claves Tus puñales por la espalda Tan profundo No me duelen, no me hacen mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor Donde estaba Quedará ¡Gracias! ¡Gracias! Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 Não, 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 não Quando não estás, ou me encontro em outro lugar do mundo Quando não estás, me equivoco cada meio segundo Quando não estás, a soledade me aconseja mal Quando não estás, não se abre o paracaídas e salto igual E me perdo em habitaciones vacias Quando não estás, quando não estás Comigo, quando não estás La casa vacia pergunta, quando volverás E escrevo versos crueles comigo, quando não estás Estou esperando que vuelvas Quando não estás, me passo o dia contando minutos Quando não estás, como me pierdo em um laberinto escuro Quando não estás, a soledade me aconseja mal Quando não estás, a casa vacia pergunta, quando volverás E escrevo versos um pouco crueles comigo Quando não estás, estou esperando que vuelvas Quando não estás, a casa vacia pergunta, quando volverás E escrevo versos crueles comigo, quando não estás Quando não estás, estou esperando que vuelvas Quando não estás, só espero verte chegar por essa porta O que ocorre quando vuelvo é que te quero mais Estou esperando que vuelvas 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 O medo pode matar o seu coração Água de bebê Água de bebê, água de bebê, camarada Estou esperando que vuelvas Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei para a escola do perdão A minha casa 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 Abra, a minha casa A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te quise como a ninguém e nunca o he negado Mas agora é muito diferente, ele me ama e eu o amo Ele já sabe que te quise e também que te he esquecido Que eu sufrí para olvidar teus beijos Que eu tive que ir muito longe Me ensinou também a perdonarte E a quererlo como o quero Te quise muito Quanto te quise que hoje ao que ama contigo Tiene um parecido Mas distinto em sentimentos Porque ele é bom e tu segue sendo o mesmo Quando não estás ou me encontro em outro lugar do mundo Quando não estás me equivoco cada meio segundo Quando não estás la soledad me aconseja mal Quando não estás no se abre o paracaídas e salto igual E me perdo em habitaciones vacias Quando não estás... Quando não estás... Quando não estás... A casa vacia pergunta quando voltarás... E escrevo versos crueles Quando não estás... Quando não estás... Me passo o dia contando minutos... Me passo o dia contando minutos... Quando não estás... Como me pierdo em um laberinto escuro... Quando não estás... E a casa vacia pergunta quando voltarás... Me passo o dia contando minutos... Quando não estás... A casa vacia pergunta quando voltarás... E escrevo versos um pouco crueles comigo... Quando não estás... Estou esperando que volta... Quando não estás A casa vacia pergunta quando voltarás E escrevo versos com você comigo Quando não estás Estou esperando que volvas Quando não estás Só espero verte chegar por essa porta O que acontece quando volvo é que te quero mais Estou esperando que volvas Quando não estás Conmigo Quando não estás Conmigo Quando não estás Conmigo E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Que sufrí para olvidar tus besos Que me tuve que ir muy lejos Me enseñó también a perdonarte E a quererlo como lo quiero Te quise mucho, cuanto te quise Que hoy al que hago contigo tiene un parecido Pero distinto en sentimientos Porque él es bueno y tú sigues siendo el mismo Amém.